Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui nos Estados Unidos e a gente amanheceu aí com o assunto do terremoto de 7.2 no Chile que abalou a América Latina, inclusive São Paulo, e agora o apagão cibernético que é global. Eu falo sobre esse assunto há mais de 20 anos e nunca houve um ataque cibernético como esse e foi os softwares da Microsoft que deu problema. E a gente sabe que todos são fáceis, fáceis entre aspas, né? Todo programa da Microsoft tem ataque hacker. Então, aeroportos no mundo todo, linhas de trem, bancos, inclusive o Bradesco no Brasil está fora do ar. E é algo que já, na minha visão, já é um teste para ver a reação e o comportamento do povo. Então, a Austrália e Estados Unidos não estão levantando voos por causa de falha de comunicação. Também teve a Alemanha e você vê que é só o Ocidente, pelo que eu entendi, que está sendo afetado por toda essa situação. Então, vamos ver aí durante o dia as próximas notícias sobre como vai ser a reação aí e qual é a palavra que eles vão dar sobre isso. Mas, eu acredito que é um grande teste sobre tudo o que está acontecendo aí, tudo o que está previsto sobre o reset. Então, eles fazem teste para ver como a sociedade se comporta diante dessa situação. Vamos ficar alerta diante de tudo isso e que normalize o mais rápido possível, né? Isso, imagine, o tráfego aéreo dos Estados Unidos é o mais, é o que mais tem voos, levantamentos e pousos no mundo. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.